Torcida Tricolor, saudações, tamo junto e ó, manda o bigode pra nós aí, valeu! O homem pedindo desse jeito, com esse olhar aí, não tem como galera, a gente mete o bigodão aqui, tem até a sujeirinha aqui embaixo, ó, que ele deixou lá também, viu? O Fred quando deixa o bigode e joga de chuteira preta, é certo que vai sair gol e é certo que vai ter vitória do Fluminense. Então esse bigodão aqui é em homenagem ao nosso Dom Fredon, e eu peço pra você que tá chegando aqui agora no canal, se inscrever no canal, porra galera, com esse bigode, com essa careca brilhando, mereço teu like? Então deixa teu like aí nesse vídeo, metralha, vamos fazer esse vídeo aqui, bater o recorde de likes dos últimos vídeos aqui do canal. Só semana passada foram 64 mil novas pessoas assistindo os vídeos, mas a minoria se inscreveu no canal, a maioria assiste e não se inscreve, porra galera, dá essa força pra gente aí, se inscreve no canal, é de graça, é um clique, basta você clicar lá, ó, inscrever-se, você me ajuda pra caramba. Imagina só, se todas essas pessoas que chegaram, não conheciam o canal e assistiram pela primeira vez e se inscrevessem, a gente tinha batido aí 100 mil inscritos rápido e a plaquinha do YouTube já estaria ali naquele cantinho, né? Então dá essa força pra mim, se inscreve no canal, siga o nosso Instagram, que eu vou meter uma foto lá maneira com a bigodeira, vou marcar o Fred e gostaria que vocês repostassem essa foto, marcando o Fred também, já pensou o Fred reposta minha foto lá nos stories dele de bigodão? Porra, ia ser bacana pra caramba, né? Então eu conto com a tua ajuda lá no Instagram, beleza galera? E é o seguinte, rapidinho, clica no link que tá aqui na descrição e baixa o melhor aplicativo de futebol que tem, galera, que é o OneFootball, é nosso patrocinador oficial aqui do canal, é uma empresa alemã que acredita no nosso trabalho, o aplicativo é excepcional sobre futebol, tem tudo sobre campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Bundesliga, de graça, campeonato alemão, de graça, no celular você consegue assistir com imagem, pode espelhar na sua TV, é sensacional, é de graça pra sempre, não precisa pagar nada, mas tem que baixar pelo link que tá aqui, tá? Se você já tiver, quiser deletar o aplicativo e baixar de novo por esse link, você me dá uma força, beleza galera? Conto com a ajuda de vocês, hein? Bom, vamos lá, essa alegria toda, esse bigodão todo, aquele pedido do Fred, vem depois de uma vitória, né? Sim, uma vitória contra o time reserva do Red Bull Bragantino, mas que o Fluminense, de um modo geral, se a gente for analisar o jogo de forma macro, a gente fez uma boa partida, né? Eu vou dizer, excelente, no primeiro tempo foi uma partida de Almanac, como chamam, né? Se aquele método utilizado agrada o torcedor tricolor, é outra história. Se perguntassem pra mim, caramba, André, te agrada o Fluminense jogar de forma recuada, reativa, contra o time reserva do Red Bull Bragantino? Não, não me agrada, me incomoda, tá? Principalmente dentro do Maracanã, porque tá jogando com o time reserva dos caras, então, assim, na minha concepção, era partir pra cima dos caras de forma avassaladora, massacrar e esmagar. Pra quê? Pra conseguir o resultado. Só que o Maracanã conseguiu o resultado jogando dessa forma reativa no primeiro tempo, tá? Vou passar aqui os dados gerais, rapidinho, gerais do jogo. O Red Bull Bragantino teve 56% de posse de bola, agente 44. O Fluminense, ele criou um volume de jogo, galera, pra golear o Red Bull Bragantino, tá? Só no primeiro tempo, foram 10 finalizações e 6 chances claras de gol. Sabe como? Jogando fechadinho, time do Red Bull Bragantino dando muito espaço, a lateral direita, então, era uma avenida, quem caísse por ali encontrava espaço, e o Luiz Henrique caiu por ali, caiu o Paulista, caiu por ali, o Calegari, a gente vai falar de Calegari daqui a pouco, também caía por ali, tinha um espaço absurdo. Então, assim, a gente criou muito, mas não conseguiu converter todas as chances. Convertemos duas, tá? Convertemos duas chances de gol. Mas, no geral, 16 finalizações do Fluminense contra 7, dessas 16, 10 no primeiro tempo. 6 finalizações no gol, dessas 6, 4 foram no primeiro tempo. O Red Bull finalizou 4 vezes no nosso gol. O Fluminense teve uma boa precisão nos passes, 82%. Eu sempre falo com vocês que qualquer coisa acima de 80% já está valendo. Aproveitamento do cruzamento horroroso, tá? Cruzamos 18 bolas e só acertamos duas, tá? 11% de aproveitamento. E essas duas bolas certas foram com o Danilo Barcelos, tá? O Calegari cruzou uma bola no jogo e errou o cruzamento que ele fez. Já vou chegar lá, tá? Vou falar sobre lateral. Fizemos 19 desarmes contra 18 do Bragantino. 8 interceptações, pouco. O Bragantino fez 14, mesmo tendo mais posse de bola, tá? Fizemos 13 cortes. O Bragantino fez 19. Ou seja, eles, com mais posse de bola do que a gente, conseguiram, de forma defensiva, na minha opinião, levar vantagem em relação ao Fluminense. O Mense deu muito espaço para um time reserva do Red Bull Bragantino, tá? Mais um primeiro tempo de Almanac. Voltou para o segundo tempo. Só fazer uma observação, galera. De Almanac, no que o Marcão se propôs a fazer. Que era jogar fechado e sair no contra-ataque. E saímos bastante no contra-ataque. Poderíamos ter goleado no primeiro tempo. Mas, repito, não me agrada jogar dessa forma contra um time reserva e dentro do Maracanã. Se você for jogar assim, contra o Clube da Lagoa, Atlético Mineiro no Mineirão, o próprio Red Bull Bragantino, de repente, o time titular deles, que é um time muito ofensivo, ok, eu iria até aceitar. Agora, contra o time reserva em casa, mas ok, funcionou. Foi o que eu falei. No que o Marcão se propôs a fazer, no primeiro tempo, deu certo. Segundo tempo volta, e o Fluminense volta completamente recuado. Duas linhas baixas de marcação, a linha de quatro, uma linha de cinco, com só o Fred adiantado na frente. E os primeiros 15 minutos, o Red Bull em cima o tempo inteiro. Antes do gol deles, foi marcado aos 16 minutos, 15, 16 minutos, eles já tinham perdido com uma cabeçada na pequena área, livre, sozinho. Já poderiam ter marcado o primeiro gol antes. Um minuto antes, tá? Um minuto depois, num lindo chute do Elinho, livre também pela esquerda ali, sozinho, sem marcação, conseguiu acertar um belo chute e complicou o jogo, tá? Se me perguntar assim, caramba, André, o Fluminense sofreu pressão do Red Bull Bragantino? Eles quase empataram o jogo? Não. Não teve essa pressão, esse massacre. Principalmente depois da entrada do Gabriel Teixeira e do Bobadilha e do John Ares, lá aos 31 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense voltou a ter domínio e começou a atacar o Red Bull Bragantino de novo. Mas picou, galera, a lembrança daqueles jogos, oito pontos que nós deixamos pelo caminho, contra o Juventude, nós deixamos pontos pelo caminho. Contra o Cuiabá, a gente saiu ganhando de 2x0 e sofremos um empate. Contra o Grêmio, que a gente estava empatando em Maracos, já era um resultado terrível. E o Calegari faz aquele pênalti bobo no finalzinho do jogo. Então, assim, toda vez que você está ganhando por 2x1, o time adversário, no final do jogo, vai tentar te dar um calor, bolas alçadas na área e qualquer coisa pode acontecer. Então, não dá para falar que a gente sofreu no final com a pressão do Red Bull Bragantino, mas ficou aquela tensão, aquela tensão, né? Como a gente fala, qualquer bola vadia que fosse na área poderia desencadear o empate do Red Bull Bragantino. Então, assim, é um sofrimento desnecessário, principalmente devido ao adversário, tá? Mas não dá para a gente falar mal do trabalho do Marcão, né, galera? Na minha opinião, a gente tem pontos a criticar e aí eu critico a imprensa ontem, de uma forma geral, que estava na entrevista coletiva e ficaram preocupados em fazer pergunta. Ah, e o teu recorde, Marcão? E o recorde do Fred? Está feliz pelo Luiz Henrique? Sendo que ninguém perguntou. Marcão, quando o time recua, assim, no segundo tempo, é determinação sua? São os próprios jogadores? Tinha necessidade de jogar de forma tão fechada contra o time reserva do Red Bull Bragantino, né? Por que o John Wares não é titular? Nenhuma pergunta dessa foi feita na entrevista coletiva. Eu senti falta disso um pouquinho. Mas os números do Marcão são impressionantes, né? Ontem ele marcou, ele bateu o recorde do Muricy. E só para pontuar rapidinho, galera. O recorde do Muricy, na minha opinião, continua como o treinador que mais ficou jogos sem perder dentro de um mesmo campeonato, tá? O Muricy tinha esse recorde, o Marcão quebrou esse recorde ontem. Porém, o Marcão são em dois campeonatos diferentes, né? O Muricy foi no mesmo campeonato e ainda trouxe o título brasileiro para a gente. Então, assim, eu acho uma comparação meio desigual. Mas, ok, o Marcão hoje é o treinador na história do Fluminense que está a mais jogos sem perder em campeonatos brasileiros. São 16 jogos com 10 vitórias e 6 empates, 75% de aproveitamento, 28 gols marcados, 12 gols sofridos e 7 jogos sem sofrer gols. É impressionante. Isso é marca de treinador que briga pelo título do campeonato brasileiro, tá? Eu lamento muito do Marcão não ter ficado direto do ano passado para cá, né? Olha o tempo que a gente perdeu com o Roger Machado. Se o Fluminense tivesse uma meia dúzia de pontos a mais, tivesse vencido dois joguinhos desses que a gente entregou, hoje, o Fluminense poderia sim estar brigando pelo título, tá? No mínimo, está numa terceira colocação ali, está no lugar do Fortaleza, tranquilamente, dois jogos a mais que a gente tivesse vencido, tá? Então, assim, lamento muito, mas ok, o que passou, passou, não tem como a gente ficar lamentando, tá? O Marcão está fazendo um bom trabalho, tem algumas coisas para corrigir, todo treinador tem, ninguém é perfeito, mas eu estou gostando bastante do trabalho do Marcão, tá? Agora vamos à parte desse vídeo que vocês mais gostam, galera, que são os cards. Preparei com muito carinho, espero que vocês gostem, vamos lá. Primeira duplinha que é a ser avaliada, Marcos Felipe e Calegari, tá, galera? Marcos Felipe, galera, ele fez três defesas no jogo, tá? Muito seguro, não deu susto até os 52 minutos do segundo tempo. Quando o Red Bull Bragantino lançou uma bola na área, ele saiu, pegou no alto, ao invés dele cair, segurar, fazer tempo, afinal de contas, já tinha se esgotado o tempo de acréscimo, o que o Marcos Felipe faz? Numa pressa de não sei o quê, ele lança a bola com a mão e lança a bola com a mão errado. A bola cai na nossa intermediária, nos pés do jogador do Red Bull Bragantino. Pra nossa sorte, o Voadem apita o fim do jogo, porque já tinha se esgotado lá os sete minutos de acréscimo que ele tinha dado, tá? Ele próprio suspirou fundo, então assim, uma lambança que poderia sim ter jogado o resultado do jogo no lixo, porque naquela última bola ali o Red Bull Bragantino poderia, por exemplo, ter feito gol, né? Então o Marcos Felipe, ele ia ganhar uma nota sete, uma nota boa, mas eu já avisei ontem na live pós-jogo que erros assim podem ser fatais. Então tirei meio ponto do Marcos Felipe aí, nota seis e meio pra ele. Tirando esse lance, não comprometeu, foi muito seguro. As poucas bolas que foram no gol, ele pegou bem, tá? Calegari, galera. Vi muita gente enogiando o Calegari ontem, tá? O melhor jogador da partida pra alguns, que fez uma partida excepcional. Vamos lá. Realmente o Calegari fez uma partida superior ao que vinha fazendo o Samuel Xavier. Não precisa de muito pra isso, né? Ele defensivamente, ele foi muito bem. Calegari tem uma interceptação, quatro desarmes, 71% de precisão no passe, não é um percentual alto, tá? Já falei pra vocês, qualquer coisa abaixo de 80% não é bom. Ele fez um cruzamento no jogo e não acertou, tá? Ele disputou oito duelos no chão, ganhou seis, ele meteu três bolas longas, acertou duas e teve três passes decisivos no jogo, ok? Eu dei nota 7 pra ele. Pra quem tá chegando aqui agora e não entende, por que as cores estão diferentes, galera? Aqui no Sentimento Score, o critério de avaliação é como se fosse o critério escolar. Como eu sou professor, eu adotei isso. Da nota 7 pra cima, é nota verde. Entre 6 e 6.9, é nota amarela. É um sinal de atenção, é como se fosse uma prova final, tá? E de 6 pra baixo, de 5.9 pra baixo, é nota vermelha, é recuperação, tá? Então por isso que o Marcos Felipe tá amarelo. O Calegari vai ganhar uma nota 7 e eu vi a maioria dos aplicativos de scout dando uma nota muito mais alta pra ele e eu não vou dar, porque lateral tem que cruzar e lateral tem que acertar o cruzamento. E o Calegari ontem teve uma avenida absurda pela frente dele e ele não foi uma vez a linha de fundo. Esse cruzamento que ele deu foi da intermediária, errou, lateral tem que cruzar, o Calegari não cruza, ah, André, mas ele é volante. A partir do momento, galera, que ele se propõe a jogar na lateral, ele tem que melhorar isso, tá? Então nota 7, nota verde pra ele, mas precisa evoluir e não acho que ele tenha feito essa partida absurda que muita gente tá avaliando. Fez um jogo bom, defensivamente muito bom, mas como lateral precisa melhorar, tá bom? Vamos lá agora a nossa dupla de zaga. O Nino mais uma vez uma partida muito segura, duelos aéreos, de 5 que ele disputou, ele ganhou 3, 3 desarmes, 4 cortes, disputou 8 duelos no chão, venceu 5 e teve um aproveitamento no passe de 85%. Nota 7 pro Nino, nota verde, a média dele, é um jogador diferenciado, todo jogador de nota 7 pra cima, é sim um jogador diferenciado, de média, tá galera? Não nota no jogo. Então, uma partida no nível do Nino, tá? Lucas Claro não é o mesmo jogador do ano passado, ok? Não dá pra falar que a temporada do Lucas Claro é ruim, mas não foi a temporada espetacular que ele fez ano passado, tá? Mais uma vez abaixo, o chute, o gol do Elinho foi pelo lado esquerdo, ok, foi fora da área, talvez o volante tivesse que dar combate ali, o Danilo Barcelos também não chegou em cima, mas a cabeçada que o jogador do Bragantino perdeu um minuto antes do gol deles foi no setor do Lucas Claro e ele ficou olhando o cruzamento, ele nem subiu pra cortar a bola, uma partida mediana do Lucas Claro, nota 6,5 pra ele, tá? Cinco cortes, nenhuma interceptação, nenhum desarme, teve um aproveitamento de passe muito bom, 89%, disputou duas bolas no alto, não ganhou nenhuma, disputou três duelos no chão, só ganhou um e meteu cinco bolas longas e acertou três, nota 6,5 aí pro Lucas Claro, tá bom, galera? Agora vamos aqui à lateral esquerda, Danilo Barcelos, que vinha tendo uma média tão boa de notas, né, sendo muito elogiado aqui por mim, e os aplicativos também com os dados dele muito bacana, pior da partida de ontem, tá? Uma partida bizonha, horrível, Danilo Barcelos, os números não conseguem mostrar o quão ruim ele foi, Nota 5,5 pra ele, o pior disparado tá em recuperação, duas interceptações, nenhum corte, ele conseguiu dar um passe decisivo de zero desarmes, zero, tá? Cruzamentos, cruzou 11 bolas, só acertou duas, aproveitamento terrível, perdeu a bola 24 vezes, 24 perdas de posse de bola, isso é muito alto, tá? E teve um aproveitamento de passe de 80%, nota 5,5 pro Danilo Barcelos, voltou a ser o Danilão da massa de sempre, voltou ao normal no jogo de ontem. Vamos ver no próximo jogo qual vai ser a versão do Danilo que vai entrar em campo, se é que ele vai entrar em campo, né? Se é que o Egide não vai voltar pra posição, tá? Iago Felipe, mais uma vez, o monstro em campo, jogou apenas um tempo, jogou só 45 minutos, tá? Sentiu uma pancada aqui entre o quadril e a costela e tal, saiu no intervalo, mas o tempo que ele ficou em campo, ele deu um desarme, fez um desarme, deu um passe decisivo, de três duelos no chão, venceu os três, tá? Meteu uma bola longa, teve um aproveitamento não tão bom de passe, 75%, deu uma finalização linda pra defesa do Júlio César, quase seria um golaço do Iago Felipe, é um jogador que finaliza demais, dos nossos três volantes, é o que tem mais poderio ofensivo, e eu dei uma nota 7 pro Iago, porque os 45 minutos que ele ficou em campo, ele manteve a média que ele tem tido em todas as partidas, tá? É um leão no nosso meio campo, é um jogador de cinco pulmões, tá? Merece nota 7 na minha opinião. Seguindo aqui na nossa dupla de volantes, galera, eu entendi, eu critiquei no pré-jogo, eu não entendi a entrada do Nonato, mas ficou claro que o Nonato merece a titularidade, né? O Marcão acertou na entrada do Nonato, fez uma excelente partida, se apresentando bastante ao ataque, deu uma assistência pro gol do Fred, linda jogada do Luiz Henrique, o Nonato tava dentro da área, na linha de fundo, com um volante, Talvez quem tivesse que estaria o Calegari, lateral direito, não, era o Nonato, tava dentro da área, ele olhou pra pequena área, viu o Fred chegando e deu um passe e falou, ó, faz e me abraça, tá? Então, deu uma nota 7,5 pro Nonato, uma excelente partida, na minha opinião, merece sim a titularidade, tá? Eu tinha falado que não concordava no pré-jogo, mas isso mostra que eu estava equivocado, admito pra vocês, excelente partida do Nonato, merece a titularidade. Além da assistência, ele disputou 19 duelos no chão, ganhou a maioria, ganhou 9, tá? Um passe decisivo, dois desarmes, de 5 bolas longas, ele acertou 4, e 78% de aproveitamento nos passes, nota 7,5 pro Nonato, tá? O Andrézão, com esse nome maravilhoso, fez uma partida um pouquinho abaixo do que ele tem feito sempre, mas também um leão na frente da área, se movimenta demais, finalizou bastante no jogo de ontem, tá? Ele não fez nenhum corte, nenhuma interceptação, um desarme apenas, isso é ruim pra posição dele, pra um volante, né? Teve 88% de pressão nos passes, muito bom, de 7 bolas longas, o André acertou 6, quase 100% de aproveitamento, e finalizou 3 vezes, uma no gol, uma pra fora, e um chute travado. Dei nota 7 pro André, tá? Nerece aprovação direta, pela média que ele tem tido no campeonato, e pela apresentação ontem regular dele também, tá bom? Seguindo aqui a nossa avaliação, galera, caiu o Paulisteroi, caiu o Paulisteroi ontem, fez o melhor jogo dele, desde a volta da lesão, tá? Começou pelo lado esquerdo, tá correndo meio torto, tá correndo meio esquisito, não sei se ele ainda tá travado de alguma coisa, se é acondicionamento físico, principalmente no início do jogo, eu senti o Caio Paulista com uma corrida meio presa, eu não sei se vocês perceberam isso, tá? Mas ele deu um passe pro gol do Luiz Henrique, uma super arrancada do Caio Paulista, lembrando o auge dele no Fluminense, uma linda jogada, ele tava invertendo bastante com o Luiz Henrique ontem, lá do direito, esquerdo, então ele deu uma linda arrancada pelo lado direito, então ele tem uma assistência, um passe decisivo, de 10 duelos no chão, ele venceu 8, teve um aproveitamento de passe regular, 79%, e eu dou uma nota 7 pra ele, porque o cara deu uma assistência, né? Então o jogador que faz gol e assistência, galera, sempre vai ter uma nota diferenciada, a não ser se ele fizer uma besteira muito grande, tá? Até porque o futebol vive de quê? De gol, né? Então o cara que fez o gol, ele recebeu o passe de alguém, esse cara que deu o passe, tem que ter uma nota boa assim, nota 7 pro Caio Paulista, tá? Luiz Henrique, galera, o garoto tá inspirado, tá iluminado, tá vivendo a melhor fase dele no Fluminense, tá? Ele meteu um gol que Puskas que pariu, hein? Vai concorrer ao prêmio Puskas sem sombra de dúvidas, que golaço, que golaço, que finalização lá onde a Coruja dorme, tá? É o quarto gol em quatro jogos seguidos, repito, tá iluminado o Luiz Henrique, um gol, três finalizações, 87% de precisão no passe. Pra vocês terem uma ideia, no último jogo, o Luiz Henrique tinha tido algo em torno de 59% de precisão nos passes, então melhorou demais, disputou 10 duelos no chão, ganhou a metade, 50%, e deu um passe decisivo nota 8 pro Luiz Henrique, tá? Tá realmente muito bem. Comando do ataque, galera, agora dois jogadores que são dois casos a parte, tá? Dom Fredon bateu ontem mais um recorde, se tornou o segundo maior jogador a marcar mais gols em campeonatos brasileiros, ele tem 195 gols com a camisa do Fluminense, vai chegar a 200 gols já já, tá? Meteu um gol dele de oportunismo ontem, voltava, era o nosso jogador mais avançado, jogando de pivô no meio campo, distribuindo as jogadas, como falso 10, jogou ontem como falso 10, jogou como legítimo nota 9, melhor partida do Fred nos últimos tempos, queimou a minha língua e eu adoro quando isso acontece, porque eu tinha criticado o Fred, falei que ele não deveria começar jogando, mas em homenagem, ó, o homem pediu, eu meti o bigodão aqui, eu falo sempre pra vocês, é o maior jogador da história do Fluminense, na minha opinião, e ontem fez juiz a isso, primeiro tempo dele muito bom, tá? um gol, 79% de precisão no passe, pra ele, ele quase dobrou esse aproveitamento, o aproveitamento do Fred nos jogos anteriores, estava muito ruim, ele errava a maioria dos passes, ontem ele acertou a maioria dos passes, dois passes decisivos, de cinco duelos no chão ele venceu três, e de seis duelos aéreos ele venceu quatro, nota 7,5 pro Dom Fredon, afinal de contas marcou gol e participou muito, né? Aqui do lado, galera, de todos os jogadores que entraram, o Martinelli entrou no início do segundo tempo, entrou mal o Martinelli, tá? Dou uma nota 5,9 pro Martinelli, merece realmente o banco de reservas, Nonato merece a titularidade, Gabriel Teixeira entrou, marcou um gol, né? E aí o impedimento milimétrico pela sobrancelha do Bobadilha, porra, milimétrico, né? Marcou o gol, dou uma nota 6,5 pro Gabriel Teixeira, muito tempo afastado, garoto entrou com personalidade, finalizou, colocou dentro da rede, infelizmente foi anulado pelo juiz, Bobadilha pouco fez, trombou pra lá, trombou pra cá, teve três oportunidades de fazer o pivô, como o Fred fez no primeiro tempo, e deu três caneladas na bola, a diferença técnica dos dois é abissal, mas o Bobadilha pode ser útil, sim, ao longo do campeonato, mas de todos esses que entraram, eu vou fazer uma referência aqui ao John Maris, tá? colombiano, camisa 21, poucos minutos, acho que ele ficou 20 minutos em campo, ele deu um passe decisivo, duas finalizações, disputou sete duelos no chão, venceu quatro, tentou dar três dribles, venceu dois, conseguiu driblar o adversário em duas vezes, e 94% de precisão no passe, que não é aquele passe pro lado e pra trás, não, tá? É o passe vertical pra frente. Deu uma nota 6,5 pra ele, e pode nos ajudar muito, e não entendo porque que não é titular desse time, tá bom? Pra finalizar, galera, o Big Marcos, Marcão, nota 7 pro Marcão, devido a essas 16 jogos de vencibilidade, tá batendo todos os recordes, acertou o Escalau Nonato, acertou o Escalau Fred no comando do ataque, tá? Precisa melhorar ainda nessa situação do time recuar muito no segundo tempo, não concordo em jogar de forma reativa contra o time reserva do Red Bull Bragantino no Maracanã, mas ele tem conseguido os resultados assim, e como eu sempre falo pra vocês, eu sou resultadista. Sofreu, mas conseguiu os três pontos, pra mim tá valendo, então nota 7 aí para o Big Marcos, beleza, galera? Bom, esse vídeo foi um pouquinho maior, tá batendo agora aí quase 25 minutos, vou encerrando por aqui, você que chegou até o final, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixa o like nesse vídeo, compartilha, porque a bigodeira tá em dia, beleza, galera? Tamo junto, um forte abraço e saudações tricoloras.